Fala sociados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de The Sims no nosso desafio do lixo ao luxo na fazenda. Se tu não tá entendendo nada, tá caindo aqui de paraquedas esse desafio que eu tô fazendo é junto a junções de dois desafios que tem aqui no The Sims um deles é do lixo ao luxo que tu começa com zero simônios sem nada, tipo nem a casa só o teu terreninho e tu zera teu simônios pra ti não ter absolutamente nada realmente e com isso tu vai tentando conseguir dinheiro com todos os itens que tu tem, por exemplo tipo todos os itens que tu tem e com isso tu tenta conseguir dinheiro com o que tem no jogo por exemplo pintando, plantando, cavando as coisinhas que tem por aí, pescando tudo indo na fazenda tu faz uma casa pra ti e tenta viver só com plantação eu juntei esses dois itens, esses dois desafios pra começar com nada, nada realmente e fazer agora esse desafio só com plantação, então eu não posso conseguir dinheiro com mais nada eu não posso pintar, eu não posso pescar nem nada, é só plantando realmente procurando sementes em alguns lugares, não é comprando sementes, é procurando elas e depois plantando elas né, e nos primeiros episódios eu já consegui tudo isso aqui, tudo isso aqui de semente, de coisas e eu já plantei então a gente tem alguns cogumelos, algumas coisas pra colher e também ela tá dormindo agora, vou deixar ela dormir mais um pouco e depois eu vou mandar ela ir no banheiro a gente não tem banheiro, não tem chuveiro ainda, a única coisa que a gente conseguiu comprar foi a barraca e aquela caixa de gelo ali, agora eu vou mandar ela pra ir no banheiro a gente não, como a gente não tem banheiro, a gente tá usando o banheiro público aqui da praça ela acordou, deixa eu colocar ela pra usar o banheiro, já que a gente não tem banheiro depois ela vai voltar pra casa e a gente vai dar hoje uma priorizada aqui nessas plantas cuidar delas, ver o que a gente pode fazer e tentar evoluir a nossa habilidade de jardinagem que pra nós é o que é o mais importante né, porque a gente realmente precisa evoluir precisa fazer todas essas coisas pra ver se dá certo com a gente vou colocar pra ela, deixa eu ver aqui colher tudo vamos ver o que ela vai ter, se ela conseguir bastante dinheiro, eu não sei o que tá pronto aqui eu acho que não tem morangos, cebola, cenoura também pelo jeito tem as árvores demoram bem mais pra crescer, porque aqui são três tipos de árvores então vai demorar bastante, mas o resto a princípio a gente vai conseguir aos poucos né ela tá indo no banheiro, daqui a pouco ela já volta, ela fica bem desconfortável usando o banheiro público né, mas fazer o que? voltamos aqui, ela tá pegando os cogumelinhos e vou botar ela pra comer alguma coisa também né, porque, mas eu vou ver o que ela vai pegar e vou colocar pra ela comer porque eu tava guardando os cogumelos pra ela comer, só que demora muito pra evoluir deixa eu ver qual ela já colheu aqui, tem cogumelos e cebola, ó a cebola deu 300 deixa eu ver se eu consigo comprar um chuveiro um daqueles chuveiros que são... que pode guardar, tipo, pegar no inventário e levar pros lugares acho que é esse aqui, peraí chuveiro de... chuveiro lona refugie-se... 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 dei certo agora depois de um dia longo de trilhas e desfrute de uma água limpa e morda descendo sobre você de uma garrafa térmica solar ok, vamos colocar aqui no ladinho colocar pra cá mesmo acabou todo o nosso dinheiro já vou colocar ela já pra tomar um banho, porque né, coitada e vamos ver se tem mais alguma coisa pra colher tem aqui ainda, coer tudo e vamos dar uma pesquisa lá nessas coisas pra gente já evoluir o nosso nível também, né, de jardinagem vou botar aqui pra pesquisar deixa eu ver o que mais que tem aqui amora silvestre cereja vamos pesquisar esses itens aqui e essas três árvores aqui, ó, ela atingiu o nível 4 de jardinagem agora a Nina pode conversar com as plantas para refazer suas necessidades sociais e colher plantas em uma área próxima ok, acho que a gente tem que ir evoluindo a nossa jardinagem realmente pra poder conseguir como é que eu posso dizer evoluir aqui nas coisas pra gente poder pegar em outras áreas tipo, em outras cidades, tá? eu acho, não tenho certeza que a gente tem que evoluir a nossa jardinagem pra gente poder pegar plantas diferentes em outras cidades Nina pesquisou o morangueiro e atualizou o caderno abre o caderno usando a barra de ícones na parte em cima do seu telefone ok deixa eu colocar a cor do telefone e abrir o caderno aqui morango os morangueiros geram pequenas flores brancas antes que apareçam os frutos para a colheita enxerte bocas de dragão para obter pitaias enxerte com margaridas para obter brotos de bonsai e enxerte campanulas para obter uvas acho que a gente tem campanulas aqui temos, então só tem que esperar crescer pra gente conseguir também outras coisinhas Nina pesquisou o arbusto de amora vamos ver aqui amora silvestre é um arbusto normal não dá pra enxertar ok e aqui é o outro o que que é? uma árvore aquilo ali acho que eu coloco uma árvore aqui o que que é isso? cerejeira é a árvore mesmo depois tem que colocar aqui tirar dali e colocar pra cá deixa eu ver se dá pra enxertar com alguma coisa cerejeira hum não ah não enxerte maçãs para obter uvas ok tudo bem depois vou tirar essa aqui já que é árvores que elas aparecem como árvores né então deixa ela terminar de ver aquelas ali também ó essas aqui já estão crescendo que são as moita de sálvia as câmpulas deixa eu pesquisar essa daqui também o que que é isso aqui? meu nome? margaridas manjericão ok ela já ficou com a macieira também ela já pegou mais alguns itens aqui temos morangos manjericão já também cenoura deixa eu comer algumas cenouras aqui e vender esses morangos que dá nossa dá muito dinheiro os morangos ok ela já terminou mais alguns aqui no caderno vamos ver o que mais ó tem a pera enxerte com limões para obter bananas da terra maçã enxerte 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 com cerejas para obter romãs e limão enxerte peras para obter batanas da terra ok nossa tá pesquisando tá tirando foto não sei da onde elas viram foto com que câmera? ah tem o celular verdade gente enquanto é uma pesquisa aqui eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui embaixo se não for inscrito aqui ainda no canal tá? deixe um comentário umas sugestões sugestões aqui de alguns jogos dicas isso tudo é muito importante tá? me sigam nas redes sociais estão todas aqui na descrição e caso você queira ser patrocinador do canal fazer uma doação tem os links aqui na descrição e lembrando agora vocês avisando que eu estou fazendo live lá na twitch tá? é só vocês botarem twitch tv barra qnu tv também tá? passem por lá que quando eu tenho tempo e vontade eu faço uma live assim bem aleatória e se vocês darem sugestões de jogos eu trago pra vocês lá também ela terminou a pesquisa e agora a Nina pode tirar cortes e enxertar para criar plantas híbridas isso é muito bom deixa eu ver o que que a gente já tem aqui opa aqui a gente tem manjericão então manjericão a gente pode colocar em algum lugar deixa ela terminar aquilo ali será que ela enxertar tipo aquele arbusto vai virar alguma coisa ou vai ser outro arbusto? é uma pergunta não né? eu realmente não sei responder vamos ver aqui outro caderninho o que que mais tem? tem câmpula enxerte com morangos para obter uvas ok? e manjericão enxerte com salva sálvia para obter salsa sálvia a gente tem aqui tem mas eu acho que não enxerta aqui eu acho que enxerta no inventário e daí cria uma coisinha para a gente fazer ok o que ela vai fazer? conversar com a planta deixa ela conversar com a planta então ela já coisa outro item? não ok deixa eu arrumar essas plantas aqui que tem deixa eu colocar no dia acho que é essa daqui que é a cerejeira deixa eu arrumar essas plantinhas aqui deixa eu colocar isso aqui mais para o lado não falei crescer as outras não para cá e vocês aqui também colocar tudo para cá a gente tem muitas plantas não era para ter uma planta aqui? ah tá, tá lá e aqui para cá também essa aqui para ter um espaço bom porque essa aqui é a cerejeira depois eu dou uma arrumada acho que eu deixa eu ver esse aqui eu coloquei quatro só uma, duas, três, quatro verdade esse aqui eu posso vender? eu posso vender para 25 vou vender então aqui e ali eu planto outra coisa depois deixa eu dar uma diminuída nesse espaço aqui que está ocupando muito espaço aqui daí fica melhor ai aqui tudo bem ter bastante árvores assim né mas ok e aqui depois eu começo colocando mais árvores daqui a pouco não vai ter espaço para a gente fazer uma casa né mas tudo bem depois a gente vai mudar de terreno só que eu quero eu não quis tipo começar um terreno grande comprando com o dinheiro inicial porque eu achei que era muita ladroagem então eu comecei com um terreno pequeno e depois a gente começa com um terreno grande aqui eu coloquei errado peraí deixa eu arrumar de novo porque eu sou chata com isso deu tudo bem a gente já tem um manjericão ela está com fome alguma coisa nossa ela está com muita coisa deixa ela conversar ali para ver se aumenta o social dela que aqui está ó está aumentando um pouco o social mas ai ela parou deixa eu ver o que é pegar o corte pegue uma amostra de uma planta para enxertar em outra e veja se ah desenvolve ali ok vamos pegar então a de qual era que a gente tinha que pegar que a gente tem um isso aqui é corte com corte no caso então eu posso vender aqueles itens que eu tenho ali será? vamos descobrir porque a gente não sabe como funciona nada aqui qual que era para fazer a salsa tá era manjericão isso aqui é manjericão pegaram o corte ok cadê o caderninho ai caderninho manjericão 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 aqui manjericão com salvia ok a gente tem salvia aqui também cadê salvia pegar corte também vamos ver vamos ver o que que tem aqui ah tem que enxertar uma na outra não dá para tipo fazer isso no inventário tipo enxertar ah tá mas os dois não são o mesmo que é o que? salvia e manjericão ok então se aqui é salvia vamos colocar um manjericão né salvia manjericão ok olha coloquei um novo tipo de planta por meio de enxertos a gente ganhou aqui e agora a gente tem uma planta dividida salvia, salsa e manjericão ok né temos essa planta aqui estranha que é diferente depois a gente descobre se vai dar certo ou não a gente tem salvia a gente não pegou salvia então deixa quieto aqui manjericão a gente tem então a gente poderia plantar mais manjericão mas salvia a gente não colheu ainda depois a gente decide o que que a gente vai fazer ok e não tem mais a gente já pegou um pouco de manjericão essa que é salvia então vamos vender esses itens aqui vamos comer umas cenouras ela deve tá com fome ela tá com vontade de ir no banheiro já de novo eu vou acabar comprando uma daquelas plantas pra ela deixar aqui daí não me incomoda o tempo todo tipo banheiro só se eu botar um banheiro público aqui do que eu vou não, vamos botar uma planta nossa planta é cara pra caralho né colocar uma planta mais escondidinha aqui mais longe fazer o que? e vai lá fertilizar depois eu tomo uma ducha e vai dormir né porque tá precisando até que ela não tá com todo sono e a gente tá conseguindo bastante dinheiro com essas plantas então enquanto ela dorme eu já volto ok ela acordou agora vamos dar alguma coisa pra ela comer tem bastante cenouras aqui ai, esse aqui não vou comer bastante cenoura porque o que tem aí bom, eu vou botar pra colher tudo de novo que é o que a gente precisa né nossa, super venda daria 1160 só que requer o nível 8 de jardinagem vamos botar pra colher tudo ó, nasceu a sálvia então eu acho que vou tirar esse daqui daqui colocar tudo dessa planta dividida e tipo, plantar a sálvia novamente eu acho que é a melhor coisa que a gente tem pra fazer agora deixa eu até já ver aqui cadê a sálvia? aqui ai colocar aqui no lado do manjericão deixa eu que venda pra de novo isso aqui é a sálvia? é vamos colocar pra plantar enquanto ela colhe e esse corte de sálvia peraí não dá pra vender? vamos jogar fora deixa ela terminar de plantar ali acho que precisa regar e vamos pegar uns cortes de manjericão de novo pra colocar aqui e daí esse aqui que era a sálvia vai virar essa salsa e aqui tá a sálvia nova ok e daí e daí pelo menos a gente não fica sem coisa né vamos vender os morangos que a gente já tem cebola o que que era isso? não sei ah pera antes de eu vender tudo deixa eu esse aqui não vai vender não vamos enxertar esses aqui esse aqui também esse e esse e vamos comer isso isso e isso e a gente vai intercalando assim pra dar mais fome pra fechar mais a fome nossa ela tá comendo e enxertando ao mesmo tempo ela enxertou tudo? não ah aqui as vezes pode dar certo e as vezes pode não dar certo dá pra gente tirar mais corte? vamos tirar mais corte o que que eu fiz? nossa a planta morreu tudo bem vamos tentar enxertar de novo ó essa funcionou não dá mais pra enxertar nossa ela usou todas a enxerto aqui a gente tem mais manjericão não uou merda tá então vamos descartar essas plantas mortas aqui pra se cagar não é tudo bem o que que tem aqui? vou comer essa batata aqui por favor ai gente não tem lixo aqui acho que a gente... ai tem uma pessoa aqui passando meu deus deixa eu comprar uma lixeira pra colocar aqui que pelo menos a gente consegue colocar as coisas no lixo né não precisa qual que é mais barato? vai essa mesmo essa aqui é de rua já joga fora, joga fora, joga fora vamos aqui limpar e limpar também ela já comeu bastante? já ai deixa eu colocar esses tintos pra vender também tem que cuidar então na hora de enxertar porque a gente pode né acabar fazendo uma catástrofe aqui quase zimei tudo aqui e aqui eu nem consegui fazer tudo de sálvia ainda salsa na verdade ok, começaram a nascer as coisas o que que ela vai fazer? conversar com a planta conversar com a pequena acho que ela vai fazer com a grande vamos... o que que é essa daqui? de macieira essa aqui enxertando com outra a gente pode ter outro tipo de árvore mas depois a gente vê isso né tem calma vamos... aqui com os morangos também a gente pode ter outras coisas o que que é do morango que a gente tem que colocar mesmo? vamos ver morango câmpulas para obter uvas ok temos câmpulas vamos pegar um corte aqui só um né e vamos enxertar ó, temos alguma coisa aqui ó morango, uva e jacinto será que cresce um desses itens? a gente tem que... depois esse tipo que vai vir e com a macieira o que que a gente tem que coisar? vamos ver macieira, maçã, maçã, maçã enxertes cerejas para obter romance a gente não tem cereja ainda acho que assim não dá para pegar corte ainda porque é muito pequeno mas tudo bem vamos pegar um corte da... da macieira já porque daí a gente já fica ok e... conversar ela adora conversar com as plantas nunca vi aqui, vamos ver aqui tem como enxertar pesquisar, mas né agora... ah, esses aqui a gente não pesquisou né se dá para fazer alguma coisa nesses troços vamos pesquisar aqui aqui e aqui isso aqui é cebola, cenoura e a outra não sei e batata vamos ver, será que dá para fazer outro tipo de vegetal? cogumelo tem bastante também né aqui dá para fazer bastante enxerto a Nina pesquisou mais coisas de enxerto e ela atingiu nível 6 de jardinário Nina está se tornando uma verdadeira agricultora e pode arrancar ervas daninhas em uma área maior ok mas ainda não tem acho que ervas daninhas em nenhum lugar tudo bem, vamos ver aqui nossa, está tirando foto aqui, cebola é um tubérculo aromático ou um tubérculo aromático que gera cebolas incomum ok, eu acho que isso aqui não vai ter nada de diferente princípio manjericão, isso aqui tá moro silvestre, morango acho que todos esses aqui já peguei margaridas, vamos pesquisar as margaridas também que eu nunca não dei bola para elas, coitadas vamos ver aqui, batata é, tá pode cancelar a pesquisa aqui que ele lá vai ser que nem um outro esses três aqui eu acho que eu já pesquisei esses quatro na verdade a amora silvestre ah, esse aqui eu não pesquisei esse aqui é a cerejeira vamos ver margarida usada para presentes, arranjos de flores enxertos enxerta com morango para obter brotos de bonsai ok, a gente pode enxertar esse com aquele lá para dar bonsai ok, vamos pegar um corte e já enxertar aqui para ver se a gente consegue alguma coisa peraí eu tenho coisa aqui cortada ainda, o que que é isso aqui? ao de maçã, ao de maçã eu vou deixar guardado vamos lá, acho que ela está ficando com vontade de ir no banheiro de novo sim, está com fome ai, preciso do banheiro, peraí vai fertilizar lá o que que eu tinha feito? eu peguei, ah, peguei o corte aqui, vamos enxertar com maçã com margarida para a gente ter um outro troço será que funcionou? vamos ver morango broto de bonsai e margarida então tá, né? ok, ela está com fome não tem nada para ela comer, né? porque eu vendi todos os itens então comeu alguma coisa aqui vamos fazer uma refeição rápida granola que a gente finge que pegou toda a plantação nem sei como é que faz granola, tudo bem deixa eu ver ela comer a granolinha dela ela já está ficando com vou jogar fora deixa eu ver, acho que ela deve estar com sono perdi o bagulho não, ela não está com tanto sono assim mas eu vou botar ela para dormir e eu vou encerrar esse episódio por aqui hoje a gente ficou só cuidando das plantações para ela aumentar a coisa de jardinagem nela no próximo episódio vamos tentar ver essas outras plantas também o que vai nascer, vamos tentar aumentar essa plantação e assim a gente vai indo aos poucos, tá gente? espero que vocês tenham gostado dessa série estejam gostando desse episódio também, tá? se vocês gostaram não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui embaixo se tu não se inscreveu ainda ainda no canal me ajuda a crescer mais o canal compartilhe esse vídeo que me ajuda bastante deixe comentários aqui com sugestões, dicas qualquer coisa, é tudo bem vindo e é claro, não esqueça de deixar sugestões de casas que eu posso trazer aqui para vocês de The Sims 4 que eu faço construções, faz um tempo em que eu não faço mas deixem sugestões que eu trago aqui para vocês, tá gente? e se vocês souberem algum lugar que eu possa ir para pegar mais flores, mais frutas deixem aqui nos comentários também que isso me ajuda bastante e bom, eu vou ficando por aqui um beijo para vocês e até o próximo vídeo